Nuvens, como as nuvens, as imagens que eu guardei pra mim. Nuvens claras, sentimentos transparentes. Ondas de emoção fundadas, somadas, somadas, carruagens. Pelo mar sem fim, são viagens. São momentos que passarão, que não passarão. Tudo o que pode acontecer, posso virar canção. Se você nem quiser me ver, posso você cantar. Tudo o que faz o amor valer, posso virar canção. Se você nem quiser me ver, posso você cantar. Se você nem quiser me ver, posso virar canção.